Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu... É, não irritem com esse barulho, eu sei que eu vou tomar os cabelos aqui. Então, eu vou ter uma bolinha, e eu vou ter uma bolinha, e hoje eu vou ter uma bolinha. Então, eu... Bem, eu vou jogar ao mesmo tempo que eu tenho, sobre uma coisa que eu não gosto, que eu gosto. Entendeu? Dá pra me ouvir, gente? Por favor. Fim, tô. Fim, eu sei que eu vou jogar ao mesmo tempo que eu vou bater. Não, olha, vai com toda a confiança, manda! Vai! Fala daqui! Fala! Pra seu governo, eu não tenho medo mesmo, porque eu já distribuí com o meu elmo. Vai mais o senhor que me mire, pra seu cavaleiro herói valente, que já derrotou todos os tititititipos de gigantes, que eu sou herói valente. Ando em meu cavalo, com uma lança, e com a nossa lança, eu mato os dadros, e mato todos os gigantes, e pego eles, e eu vou fazer o meu elmo. E deixo eles todos bem picadinhos, porque eu sou herói valente, e porque comigo ninguém briga não briga não. Tipo, na minha escola só tem briga. Eu não gosto de briga. Só piora o mundo. Liga, não acerta. A gente tem que ser amiga Não é como as meninas Que não é nada minha amiga Você fica falando com a minha amiga Mas não é Eu tô nem aí Se quem é da minha escola e tá assistindo esse vídeo Pode eu venxergar e me xingar Que eu tô nem aí A vida é minha E também Ana Luísa, né Tudo ela me empurra Parece que tá desesperada Se um dia você for fazer eu desmaiar Me derrubando Eu não tô fazendo brincadeirinha Parece que ainda Eu sou assim Ai, não dá Eu sou uma besta, tá Eu te pedo desculpa Aí você vai pedir desculpa Você vai continuar Eu não sou besta Eu não sou besta nem idiota Eu não sou idiota Se eu fosse idiota Eu teria uma cara de idiota E olha aqui Eu tenho uma cara de idiota Tem gente que me xinga de idiota Quem xinga os outros de idiota É idiota, sabia? Tipo, a Ariane me xingou de idiota Ela que é idiota Se um dia a Juliana Aline me chamou de feia Ela que é feia Se um dia a Ana Luísa fala uma opinião bem bonita Ela também é bonita Assim, opiniões Mas se for uma opinião ruim Não me fala opinião ruim Pode me falar opinião boa Já reclamei muito, muito para meus pais Eu, eu fico brava na hora que eu reclamo dos meus pais Eu falo tudo o que acontece comigo Eu vou ao salão de beleza Se o professor Jofre vier, eu diria que eu não vou demorar Sim, mamãe Viu? Se cair se fingindo Não vai se fingir mais não Aqui ó Já no soco Eu não quero mais ver discussão não comigo não Eu não quero mais Eu não quero saber Eu não quero saber disso Então eu vou te falar uma coisa Dá que fazer uma pergunta Juliana Aline, você tirar 10 na aula de dança Mas não tirar 10 na prova? E eu sempre Eu sempre Como você termina de falar uma coisa Eu não tenho nem coragem de falar isso Como você fala uma coisa que acontece com você Dá vontade Você me irrita Eu te chamo de linda Você me irrita depois Me xinga de gorda Me xinga de qualquer coisa Se fingindo aí Eu não gosto Eu não gosto Eu só tenho que aprender Mas não vai pensar que eu Viu? Eu compreendo Foi o mesmo Com o Don Quixote E eu não gosto mesmo Com o que me xinga Don Quixote de la mancha Vai me dizer que não o conhece Ah sim, outro dia ele veio aqui Quem veio aqui? Então entendeu? O Ionho, filho do seu barriga Eu estou falando de Don Quixote Por isso Quando o Ionho veio aqui Eu dei um chute nele E ele disse pra mim Puxa vida, que chute Entendeu, gente? Você não está louco Está maluco? Bob, eu quero dizer Desculpa, professor Posso saber o que significa isso? Sim, sim Não se rinde Eu explico, eu explico Professor, não se rinde Olha aí A sua mãe está em casa Não, professor Ela foi ao salão de beleza E não vai voltar Até que a deixem bem bonita Quer dizer, ela não vai voltar nunca Eu vou mudar de roupa Por favor, quando a sua mãe voltar Diga que eu não demoro Sim, professor Chaves Por que você disse Que minha mãe é tão feia? Pois, pois Eu vou te dizer uma coisa Se por um lado Ela não é bonita Por outro lado É menos Agora eu te molho Você vai ver, senhor Ah, nossa Eu estou tremendo de medo Olha aí como eu estou tremendo de medo Ai Vocês que eu tenho medo? O que é isso? Eu sou o herói valente Que enfrenta todos os dragões Chaminho E eu como cavaleiro Chaminho, ele está louco? Louco é sua mãe Foi só um pesadelo Ele está louco Louco é sua mãe É 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 O Chaminho Está como um louco, um jovem louco. O jovem está feito louco? Sim, é. Sim, pois eu também já tinha tido essa impressão. Pobre Chavinho. Deixa que eu vou lá ver o que ele tem. Sim, sim. Papai, como se cura as mogueiras dos loucos? Poxa, filhinha, francamente eu não sei. Tem quem diga que é com pancada. Ai, não. Coitado do Chavinho. Porém, há quem diga que com banho de água fria eles melhoram. Banho de água fria. Então dá para curar. Ai, gente. Eu estou quieta aqui. Que calminha. Ah, eu tenho muito certeza. O que foi? Vai ser doida, eu vou te pegar. Deixa de ser louco. É de risco, eu não tenho medo, viu? Você tem que saber que eu sou herói. Eu não achei, pô. E depois de falar, eu nunca vou tomar banho. Quem tem que tomar banho são os encadinhos, como o seu Madruga, que é puguento para o seu governo. Eu não tenho medo, Chavinho. Ah, eu não tenho medo, Chavinho. Ah, eu não tenho medo, Chavinho. Me escapuliu. Fiquei burucu. Cadê aí, Chavinho? Tá bem? Sabe, realmente eu queria falar bem sério com você, Chavinho. Se me secar sou louco, eu não escuto, hein? Não, não, não. Olha, o que eu quero dizer é que você não deve falar com as portas. As portas são de madeira. Veja, veja, veja. Viu, viu? É de madeira, veja. É tudo de madeira. E a madeira. Agora sim. Quem foi que mandou? É o rosto de Madruga? Não sou. Rei de copas. Pois, mas parece o de copos. De... Então está me riscando, meu irmão. Não, 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 não. Des... Dessono, não chore pro papai. Dessono, não se preocupe, aqui está a sua mãe. O que houve, paizinho? Comigo? Sim. Nada, filhinha, nada, nada, nada. Mas isso sim. Bata quem bater, não vá abrir a porta, ouviu? Não vá abrir. Não, papai. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Oi, gente. Eu vou ficar meia quieta e vou parar o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e tchau! E aí E aí E aí E aí